Uma vez eu tava na fila do orelhão, esse cara tava falando com a esposa dele E aí ele falou, você tá me tirando, aí ele rancou o orelhão Aí eu falei, mano, eu ia ligar, eu tô com três fichas na mão Cara, é meia hora esperando Irmão, agora eu te falar Você, você, você não é mal, tenta puxar aquela porra e quebrar pra você mesmo Aí minha mãe falou, você ligou? Velho, eu não sei de onde saiu o fone Ele rancou e levou o fone, ele levou o bagulho E saiu dando um cabo de aço, com cabo de aço Ele rancou tudo e saiu, oxi Aí eu fiquei assim, aí eu voltei pra casa Minha mãe, você ligou pro serviço? Eu falei, mãe, o cara rancou o orelhão É, aquele maloqueiro que você anda Outro cara, problema de mulher, mãe Nossa, eu queria ligar pro serviço